O Saber Direito desta semana é sobre as normas jurídicas no direito desportivo. Apresenta direito desportivo, noções introdutórias, lei Pelé, aspectos gerais, justiça desportiva, noções gerais, estatuto do torcedor e direito desportivo internacional. O professor é Gustavo Lopes de Souza. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Gustavo Lopes Pires de Souza. E eu começo a aula, começo esse programa fazendo um grande convite. Convido vocês a fazer uma grande viagem comigo pelas normas, pelas regras e pelo espetaculoso e, por que não, viciante direito desportivo. Eu tive a satisfação de fazer o curso de mestrado em direito desportivo na Espanha. Sou vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo e membro da Academia Nacional de Direito Esportivo, onde ocupa a cadeira número 36. E a minha ideia, a nossa intenção, com esse grande convite, é trazer para vocês um pouco dessa disciplina tão pouco explorada, tão pouco estudada, mas muito, 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 muito debatida na imprensa e a cada rodada nos jogos de finais de semana. O que a gente pretende aqui é fazer com que você, estudante de direito, agregue conhecimento, possa utilizar aquilo que aprender aqui nos seus concursos públicos, nas suas provas, que você, profissional do direito, possa também atuar na área do desporto, na área do direito esportivo e, por que não, para você que não é da área jurídica, poder conhecer um pouquinho dessas grandes matérias que a gente debate nos finais de semana. Portanto, quero que vocês venham comigo para que a gente possa auxiliá-los naqueles grandes debates de final de semana, de bares, com a família, aqueles debates inflamados de clubes de futebol, mas agora com embasamento. Por que não fazê-lo com embasamento? Um grande ponto que a gente tem quando a gente fala em direito esportivo é a grande dificuldade da sua inserção no meio jurídico, uma vez que são pouquíssimas faculdades e universidades ao longo do país que trazem essa disciplina como disciplina cadeira fixa. Algumas faculdades oferecem como cadeira optativa, mas, infelizmente, são pouquíssimas aquelas instituições que trazem o direito esportivo como disciplina fixa. E, justamente por isso, muita gente da área não conhece esse apaixonante ramo do direito. A gente sabe que a sociedade tem evoluído e evolui bastante e que essas relações sociais acabam por trazer a necessidade de regulamentação. Isso aconteceu lá com o direito marítimo, direito aeronáutico, direito imobiliário, direito do consumidor e acontece também com o direito esportivo. O desporto é um fenômeno que envolve milhares e até, por que não dizer, milhões de pessoas pelo mundo afora. A gente tem normas que vão servir para nortear, por exemplo, a relação de trabalho do atleta. Mas, no esporte, não tem só o atleta. Então, você vê uma partida de futebol, tem lá os 22 atletas jogando, mas temos também as reservas, temos os árbitros, temos os torcedores, temos os profissionais da imprensa, temos todos os familiares que estão ali e que vivem e sobrevivem daquilo que esses profissionais angariam financeiramente. Milhões, bilhões de dólares são movimentados anualmente a cada janela de transferência no futebol. Trilhões de reais são envolvidos nas transações de atletas de futebol e também em vendas de direito de transmissão, em licenciamento de imagem, em venda de camisas, dentre outras coisas. Temos grandes eventos esportivos todos os anos, a Copa do Mundo, a final do futebol americano nos Estados Unidos, a Copa do Mundo de Futebol, claro, os Jogos Olímpicos de Verão, os Jogos Olímpicos de Inverno. Gente, outra coisa, às vezes fica se prendendo aos esportes de massa, mas temos a Copa do Mundo de Rugby, que é um dos eventos mais assistidos no mundo. Temos competições de modalidades pouco midiáticas, mas que atraem grande público pelo mundo afora, inclusive modalidades locais. E tudo isso envolve o direito do desporto. O direito do desporto que suplanta aquelas normas tradicionais que a gente está acostumado e vai muito mais além. Mas o que a gente tem que discutir no primeiro momento é, o direito do desportivo é um ramo autônomo? Ele possui autonomia científica? Ou ele nada mais é do que um conjugado de vários ramos? Como eu dizia, o direito do desportivo traz a reclimentação, por exemplo, do atleta profissional. Aí tem um pouquinho de direito de trabalho. Quando eu falo das transações, temos um pouquinho de direito empresarial. Quando a gente menciona a relação do torcedor, um pouquinho de direito do consumidor. Direito contratual, e por aí vai. Ou seja, o direito esportivo, ele bebe um pouquinho da fonte das mais variadas disciplinas jurídicas. Mas, será que apesar disso, eu posso entender o direito esportivo como uma disciplina jurídica autônoma e independente? E essa resposta a gente vai dar ainda nesse programa e especialmente com os próximos dispositivos jurídicos. Lá no artigo 24 da Constituição brasileira, a gente já tem o primeiro item, o primeiro elemento que trata do desporto no seio normativo brasileiro. O artigo 24 da Constituição Nacional, e aí vale fazer uma remissãozinha, a Constituição é a carta magna, né gente? A Constituição brasileira é aquele documento normativo que traz as diretrizes basilares da República, as diretrizes basilares do país. Ela estabelece lá no artigo 24, em um dos seus incisos, que há competência, ou seja, a atribuição legal concorrente entre Estados, União, Distrito Federal e Município, para legislar sobre o esporte. É lá no inciso, não fala só de esporte, fala de cultura e outras coisas, mas vamos focar aqui no esporte. Ou seja, ou seja, tanto União, Estados, Município e Distrito Federal podem criar normas, leis que tratem do desporto. Um exemplo que a gente tem, e eu acho que é bem importante a gente frisar nesse momento, é um assunto para lá de polêmico, é a história das bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. A gente sabe que, durante muitos anos, as bebidas alcoólicas ficaram fora dos estádios de futebol, sob o primeiro fundamento que o Estatuto do Torcedor, que é uma norma federal, proibia, o que não é verdade, o Estatuto do Torcedor não proíbe, nunca proibiu, o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Mas, por meio de um termo justamente de conduta, o Ministério Público e as entidades administradoras do futebol, Contrações Brasileiras de Futebol, Federações Estaduais, enfim, decidiram proibir a venda de bebida alcoólica nos eventos esportivos. Futebol, veio a Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo se vendeu bebida alcoólica, não tivemos fatos violentos, não tivemos grandes incidentes em razão do consumo de bebida alcoólica, e iniciou-se um grande debate pela volta das bebidas alcoólicas, especialmente a cerveja, para os estados de futebol. E o que aconteceu? Alguns municípios e alguns estados decidiram regulamentar o consumo de bebidas alcoólicas nos estados de futebol. Então, alguns estados com legislações estaduais permitiram o consumo, alguns outros estados, como o estado de Minas Gerais, por exemplo, permitiu o consumo, porém, limitado, então só se pode vender bebida alcoólica e consumir fora da arquibancada, e até o início do segundo tempo da partida de futebol. Enfim, iniciou-se um movimento legislativo nos estados, no sentido de regulamentar o Estatuto Torcedor, que dá uma deixa. O que o Estatuto Torcedor estabelece? Ele diz assim, olha, é proibido o ingresso nos estados de futebol portando objetos, bebidas, utensílios, que possam causar ou incitar a violência. E aí a interpretação que algumas pessoas deram naquele momento, é que a bebida alcoólica incitaria ou causaria violência, e aí ela foi retirada dos estados de futebol. Quando veio a Copa do Mundo, e na Copa do Mundo constatou-se que a bebida alcoólica não é um fator preponderante na violência, os estados começaram a buscar a regulamentação desse artigo, e hoje a bebida alcoólica tem gradativamente retornado para os estados de futebol. Mas o fato é que o artigo 24 da Constituição Brasileira viabiliza a normatização, a legislação dos estados e dos municípios, e também do Distrito Federal, no que diz respeito ao fenômeno jus desportivo. Então, a gente já vê o desporto surgindo de maneira autônoma, no sentido de legislação, já lá no artigo 24 da Constituição Brasileira. Mas o grande tchan que a gente tem da legislação desportiva não é o artigo 24, é o artigo 217 da Constituição Brasileira. O artigo 217 da Constituição Brasileira, ele definitivamente confere ao direito esportivo e ao desporto, como todo, especialmente a justiça desportiva, um caráter de autonomia. Porque o artigo 217 da Constituição, ele estabelece assim, olha, as entidades desportivas são autônomas. Mas, olha, a justiça desportiva, ela tem autonomia, independência e olha que interessante. Aliás, eu não vou nem dizer o que eu acho interessante. Eu quero chamar uma pergunta aqui, no que diz respeito à justiça desportiva. Há alguns questionamentos sobre a natureza jurídica da justiça desportiva? E aí eu quero ouvir essa pergunta aqui, realizada, salvo melhor juízo, por um aluno de direito. E eu quero ouvir essa pergunta e, em cima dela, a gente trabalha o que o artigo 217 traz sobre a justiça desportiva. Põe na tela. Pois é, Arthur, essa pergunta é muito boa e muito interessante. Quando a gente fala em justiça, em justiça desportiva, a gente, de imediato, pensa como um órgão do poder judiciário. E a resposta é não. A justiça desportiva não faz parte do poder judiciário. E aí a gente foca naquilo que eu estava comentando antes de chamar a sua pergunta, Arthur. Olha que interessante. A Constituição Brasileira fala assim. Só é possível discutir uma decisão da justiça desportiva junto ao poder judiciário após o exaurimento das instâncias da justiça desportiva. Ou seja, é requisito, é condição da demanda judicial referente à justiça desportiva no poder judiciário. É requisito que antes as partes exauram, ou seja, caminhem por todas as instâncias da justiça desportiva. Então, além da justiça desportiva não fazer parte do poder judiciário, a justiça desportiva tem prioridade de demanda. E para que serve a justiça desportiva? O que ela julga? Para que ela funciona? Naturalmente, gente, e aí eu reforço o convite para essa viagem, teremos a justiça desportiva como tema de uma aula inteira mais adiante. Mas essa resposta a gente precisa dar agora, porque isso está lá no artigo 217 da Constituição. Qual a atribuição legal? Qual a competência da justiça desportiva? A justiça desportiva, ela existe para processar e julgar as questões disciplinares que envolvam as entidades desportivas. Então, se o atleta é político com o cartão vermelho, se ele vai ser suspenso, se não vai, é a justiça desportiva que decide. Se o regulamento foi cumprido ou descumprido, é a justiça desportiva que decide. A função, a atribuição da justiça desportiva é atender a todas aquelas demandas oriundas da disciplina desportiva, durante a realização dos jogos, durante a realização das partidas. E é bem importante dizer que a justiça desportiva tem como princípio determinante a celeridade das decisões. Então, se um atleta é expulso num domingo, o julgamento tem que ocorrer no lapso de uma semana, para que ele já possa cumprir eventual punição rapidamente. Essa celeridade, ela é indispensável para garantir o prosseguimento das competições. Imaginem só se um atleta expulso de determinada rodada tivesse que esperar anos de demanda judicial para poder ter a sua punição aplicada. Ele poderia ter, já estar aposentado e restar inócua a sua punição. Então, a justiça desportiva, ela prima pela celeridade. Justamente por isso, a oralidade é um dos seus princípios. Princípios estes que veremos, como eu já disse, em aulas posteriores. Justamente por isso, você tem que ficar ligado aqui para a gente, juntos, podermos ir conhecendo um pouquinho mais o direito esportivo, como eu já disse. Essa matéria é tão apaixonante e tão cativante que a gente conhece. E aí, gente, diante de tudo isso que a gente falou, a gente pode concluir que a justiça desportiva é o ramo autônomo ou não. O que vocês pensam? Qual que é a ideia que vocês têm? Eu vou dar a resposta. O direito esportivo é, sim, um ramo autônomo do direito. É uma disciplina multidisciplinar, porque ela bebe de várias outras fontes, mas ela tem autonomia, sim. E por que ela tem autonomia? Porque a Constituição lhe dá esta autonomia. Porque temos uma série de normas específicas e especiais do direito esportivo. Veremos, por exemplo, quando estudarmos a Lei Pelé, que o contrato de trabalho do atleta, ele é muito diferente do contrato de trabalho do trabalhador não atleta. Veremos que na relação de consumo entre um torcedor e a entidade de prática desportiva, há uma diferença colossal com a relação de consumo do consumidor com a empresa prestadora de serviço ou fornecedora de um produto. O direito esportivo é, sim, o ramo autônomo. E vamos mais longe, gente. Eu estou falando em legislação brasileira, mas o direito desportivo, ele tem por característica a sua internacionalização. Óbvio. Por quê? Pensem comigo. Uma equipe é considerada a melhor equipe do seu bairro. O que ela quer virar depois? A melhor equipe da cidade. Depois ela quer ser a melhor equipe do Estado. Depois ela quer ser a melhor equipe do país, do continente e do mundo. Hoje é uma briga de foice das equipes brasileiras para disputar a Copa Libertadores da América. Por quê? Porque o sonho de toda equipe é ser campeã do mundo. Agora, para uma equipe ser campeã do mundo, ela precisa seguir algumas normativas, algumas regras, que não são nacionais. Porque uma equipe brasileira vai disputar uma partida com uma equipe espanhola, que vai disputar uma partida com uma equipe marroquina. E todas essas equipes precisam estar balizadas numa mesma normativa. Então, o direito esportivo, ele, além de ser uma disciplina autônoma, consagrada na Constituição brasileira, lá no seu artigo 217, o direito esportivo, ele também é consagrado em âmbito internacional como disciplina autônoma. O direito esportivo, ele precisa, ele exige que entidades, muitas vezes não estatais, como a FIFA ou o Comitê Olímpico Internacional, que entidades não estatais, mas de aplicação internacional, tenha, que as entidades tenham regramentos normativas para viabilizar a prática de competições em caráter internacional. Imaginem só, se a gente tivesse uma partida de futebol com regras diferentes. Seria plenamente impossível uma equipe brasileira disputar uma partida com uma equipe inglesa. Se a equipe inglesa pudesse utilizar as mãos, a equipe brasileira não. Se o tempo de jogo fosse diferente para a equipe de um país ou para a equipe de um outro país. Enfim, esta unificação de normas ou essa normatização internacional é imprescindível para a existência do esporte. O que reforça, de maneira bastante efetiva, a autonomia do direito desportivo. Bom, uma vez superado esse ponto que diz respeito à autonomia do direito desportivo, passa-se a um ponto muito, muito, muito relevante, que é a evolução histórica desta legislação desportiva. A legislação desportiva que não começou com essa pujança que temos hoje. Hoje, temos uma norma geral do desporto, que é a Lei Pelé. Essa norma traça todas as principais diretrizes do ordenamento jurídico desportivo brasileiro, mas ela não nasceu da noite para o dia. Ela é fruto de uma construção, de uma evolução histórica. E essa evolução histórica, ela começa lá no início do século passado. É muito, muito importante que a gente identifique as etapas que a legislação desportiva galgou até chegar nos dias de hoje. Até chegar no momento em que as entidades desportivas possuem plena autonomia de funcionamento, de organização, de instituição e de constituição. E assim, a gente chega à primeira norma esportiva. A primeira normativa desportiva, ela, na verdade, traz alguns princípios desportivos, mas ela não trata muito especificamente de regulamentação e regularização de atividades esportivas, mas ela já trata da educação física, que é uma disciplina escolar ligada ao desporto. Então, a primeira normativa surgiu lá com Getúlio Vargas, lá no Estado Novo, criando a disciplina da educação física e exigindo a sua obrigatoriedade nas escolas. Vale dizer, gente, o seguinte, a gente pensa que o desporto, ele só existe em alto rendimento, nas grandes competições. Mas não! O desporto é também uma atividade lúdica. O desporto também significa saúde. O desporto também viabiliza um bem-estar. E o Estado busca, como também princípio constitucional, a busca do bem-estar, da saúde. Por que não da inserção e da interação social? E a educação física tem um papel muito importante nessa caminhada. Por que o Estado? Mas por que a educação física tem um papel importante? Ora, aquele jovem que educou-se fisicamente, que educou-se para a prática desportiva, ele seguramente será um adulto que reservará tempo do seu dia para o exercício de atividades físicas. Logo, essa vida mais saudável trará melhor qualidade de vida, menos acesso à rede de saúde, menos custo de saúde pessoal e para o Estado, e sem dúvida, a redução de mortes naturais. Portanto, é interesse do Estado, sim, o desenvolvimento da atividade lúdico-desportiva, e é interesse do Estado, sim, que a educação física esteja no currículo e no calendário das escolas. Portanto, o embriãozinho ali da nossa legislação esportiva foi uma lei, uma norma, lá do Estado Novo, que tratou da educação física. Então, gente, a primeira norma jurídica que tivemos, afeita ao direito esportivo, veio lá no Estado Novo, lá no início dos anos 30. É interessante dizer que naquele período a gente vivia sob a égide do Estado Novo. No Estado Novo, a gente ia lá um sistema político de caráter ditatorial, no qual algumas liberdades individuais estavam restritas e no qual o Estado tinha uma participação um tanto quanto efetiva na liberdade do cidadão. Hoje a gente tem uma nova realidade, um novo prisma de democracia, na qual a liberdade de ação prevalece. E lá na perspectiva do Estado Novo, a gente tinha, por exemplo, a exigência de que todas as federações, confederações e entidades esportivas fossem reconhecidas, autorizadas pelo Estado. Enquanto hoje eu posso criar uma federação, uma confederação, um clube de futebol, sem que o Estado brasileiro autorize a sua existência, lá na época do Estado Novo, o Estado brasileiro tinha que autorizar a sua existência. Quando a gente fala de autonomia hoje, se eu quiser, por exemplo, criar a federação mineira ou paulista de rugby, até já existe uma, nós vamos falar, inclusive, desse sistema federativo na hora de direita internacional. Eu posso criar? Posso. Eu preciso de autorização estatal? Não. Ah, eu quero criar uma equipe e me filiar a uma entidade de administração do desporto, uma federação. Eu posso criar equipe? Posso. Eu dependo de alguém para criar essa equipe? Eu preciso que alguém me autorize alguma coisa? Não, não preciso. Então, hoje a gente tem uma plena autonomia de atuação das entidades. E é muito interessante, porque lá na época do Estado Novo, o CLD, na época da Conselho Nacional do Desporto, percebeu-se que o desporto poderia ser utilizado como maneira de levar uma boa imagem brasileira para o mundo, garantir um certo status ali no cenário internacional. E justamente por isso o Estado tratava o desporto de maneira bastante centralizadora. O Estado queria e gostava de ter o desporto ali, debaixo das suas asas. Vale lembrar, e a gente fala de fato histórico, que aí é um fato histórico internacional, que o Hitler, no período da ditadura, na época que ele defendia a supremacia da raça ariana, isso lá, e tem um fato interessantíssimo nas Olimpíadas de 1936, que é ele que eu vou citar, quando ele busca comprovar, por meio do desporto, a supremacia da raça ariana, a Alemanha organiza os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, a prova mais nobre das Olimpíadas, isso é até hoje, são os 100 metros rasos, e Hitler vai para o Estádio Olímpico de Berlim, que existe até hoje, há uma equipe em Berlim que disputa suas partidas lá, ele vai para o Estádio Olímpico de Berlim para poder agraciar com a medalha de ouro um atleta alemão. Só que o que acontece? Um atleta norte-americano, negro, de nome de Jesse Owens, ganha essa prova, ou seja, Hitler deveria entregar-lhe a medalha de ouro, e o Hitler, para não ter que passar para aquilo que, para ele, seria a comprovação da não-supremacia da raça ariana, Hitler sai do Estádio para não ter que lhe entregar a medalha. Então, essa relação de esporto-Estado, de esporto-governo, ela é bastante interessante e ela é visível ao longo da história. O governo Vargas, que entra na Segunda Guerra contra o Estado Alemão, ele flertava, historicamente, ele flertava com alguns princípios do Estado Alemão. E um deles era a questão da supremacia da raça. E, por essa razão, o Estado Novo de Vargas pretendeu e tentou utilizar o esporte, de maneira centralizada, como forma de promoção da raça, como forma de desenvolver uma identidade nacional de supremacia. E aí, a legislação da época trazia todas as orientações da prática do esporto, o que, por óbvio, a gente já sabe que não deu certo, que não deu errado. E o desporto, no final das contas, no que diz respeito ao Brasil, ele evoluiu para uma atividade livre. Para vocês terem uma ideia, a legislação, na época, o decreto 49... Vou colar aqui a lei, gente. 49639, de 30 de dezembro de 1960, quer dizer, isso aí já é um decreto que veio depois, já após o Estado Novo, ele ainda trazia resquícios do Estado Novo, no sentido de dizer que existiria um conselho, que era o Conselho de Educação Física, que fiscalizaria as entidades desportivas. Então, vejam só, era como se o Estado brasileiro, ele fiscalizasse a atuação do seu clube de futebol, do coração. Como se ele fiscalizasse a atuação do dirigente da sua competição estadual. Por quê? Porque o Estado pretendia, de certa forma, se imiscuir, adentrar, interferir em uma relação predominantemente privada, mas que tinha ali um grande interesse público, partindo-se do princípio de que ali poderia-se fazer uma grande propaganda da raça brasileira para o mundo. Então, o Estado Novo, lá no ano de 1941, exarou, por meio de Getúlio Vargas, o Decreto 3.199, que para muitos foi a primeira norma a tratar do desporto. Entende-se que o Decreto-Lei 3.199 teria sido o grande embrião de uma norma geral do desporto. Porque ali, ao contrário das leis anteriores que regulamentavam a educação física, a atividade da educação física, a fiscalização de entidades, o Decreto-Lei 3.199, ele traz algum desenho de organização desportiva. Lá em 1941 foi criado o CND, o Conselho Nacional do Desporto. E é bem interessante dizer que, neste período que veio aí até praticamente a lei Zico, até quase que os anos 90, na verdade, ele termina nos anos 70, mas ele só termina 100% já nos anos 90, qual era o raciocínio naquele período? O Estado Novo interferiria na autonomia das entidades esportivas. E ali, a gente tinha uma confederação brasileira única. A gente não tinha CBF do futebol, CBV do vôlei, CBV do basquete, não. A gente tinha a CBD, que era a Confederação Brasileira dos Desportos. E aí, quem gosta de futebol e já parou para acompanhar as partidas da seleção brasileira nos anos 50, 60, 70, vamos focar em 70, no ano do tri, a seleção brasileira de futebol carregava ali o símbolo no peito, muito semelhante ao da CBF hoje, mas ali não estava escrito CBF. Ali estava escrito CBD, Confederação Brasileira de Desportos. A primeira seleção brasileira a ganhar uma Copa do Mundo com a camisa com o emblema da CBF foi a seleção de 1994. O Brasil só passou a utilizar o símbolo CBF nos sinais do final dos anos 70, quando a gente tem aquela transição da autonomia nenhuma para a autonomia total que veio pós Constituição de 88. Então, a lei de 41, ela virou até 73, em 73 a gente tem uma nova norma. Isso aí sob a égide também de um Estado ditatorial, a gente tinha o período de ditadura militar, ali surge uma nova lei também, que ainda não é a lei ideal, que ainda não é a norma ideal para o desporto, mas que já flexibiliza um pouquinho o que diz respeito à autonomia das entidades, até que em 1993 ocorre uma flexibilização total com a Lei Zico. Mas eu não vou falar da Lei Zico por enquanto, então eu vou voltar lá para os anos 60. Lembra que eu comentei com vocês da competência da Justiça Desportiva para tratar das questões disciplinares. Então, a Justiça Desportiva tem a competência de atribuição legal para tratar e lidar com as questões disciplinares. As questões disciplinares, elas são regulamentadas pelo CBJD, que é o Código Brasileiro da Justiça Desportiva. Só que o CBJD é de 2009. Antes, haviam outros códigos disciplinares. Em 62, a gente tinha dois códigos disciplinares. O CND criou dois códigos disciplinares. Um código disciplinar, um CBJDF, que era o Código Brasileiro da Justiça Disciplinar do Futebol, e o CBJDD, que era dos demais desportos. Naquele momento, naquele período, havia ali uma diferenciação normativa sobre quais as normas disciplinares do futebol e quais as normas disciplinares das demais modalidades. Hoje, o CBJD, Código Brasileiro da Justiça Desportiva, ele traz normas aplicáveis a todas as modalidades esportivas, o que gera até um probleminha, mas, para frente, a gente vai comentar essas leis de maneira um pouco mais profunda. Então, gente, vem a Lei Zico, liberal, revolucionária, prevê o clube-empresa, moderna. A Lei Zico, que é de 1993, do período pós-constituição, ela carrega esse nome, porque o ex-atleta Zico era o ministro extraordinário dos esportes naquele período. E ele que foi o grande mentor daquela norma. A Lei Zico talvez seja, considerando que hoje a gente tem a Lei Pelé, a Lei Zico talvez seja a norma do desporto mais moderna que já tivemos. Possivelmente, a Lei Zico seja, repito, a norma mais moderna do desporto que já tivemos. Alguns detalhes dela acabaram sendo retificados. Depois, dentre algumas coisas, ela previa, por exemplo, a obrigatoriedade dos clubes se transformarem em clube-empresa, se feriria a autonomia. Então, os clubes não são obrigados a se tornar clube-empresa, mas podem se tornar clube-empresa. Isso é fantástico. Acabou com o passe. Antigamente, havia um vínculo que prendia o atleta ao clube chamado de passe. O passe acabou. Isso foi super polêmico, porque quando acabaram com o passe, ou quando decidiram acabar com o passe, houve uma confusão danada. Os clubes entendiam que aquilo ali era o ganhapão. Esse término do passe que foi sacramentado com a Lei Pelé. Falaremos disso na aula também específica. Por isso que eu aguardo vocês nas nossas próximas discussões, nos nossos próximos debates. Mas a Lei Zico durou somente cinco anos. Em 1998, acho legal a gente chamar uma perguntinha agora. A gente está nesse bate-papo aqui. Vamos chamar uma pergunta? Porque a gente chega no momento da nossa atual Lei Geral. Quais foram os fatores que levaram à criação da Lei Pelé? Vamos ver na tela aqui a perguntinha? Eu gostaria de saber como surgiu a Lei Pelé. Pois é, Danilo. Da onde surgiu a Lei Pelé? Bom, vale dizer que o nome é Lei Pelé, porque naquele momento o ministro dos esportes era o Rei Pelé. A Lei Pelé surge da necessidade de se adequar dispositivos, um tanto quanto modernos, sim, da Lei Zico, mas adequá-los à realidade. A realidade possível e viável, vamos dizer assim, naquele momento. A Lei Pelé surge de uma necessidade real de se criar uma Lei Geral do Desporto aplicável e passível de utilização pelos clubes. A Lei Pelé, gente, ela traz textos e normas regulamentares e regulamentadoras de todo o fenômeno jus desportivo brasileiro, tratando, inclusive, do contrato de trabalho do atleta. Agora, é muito interessante, quando a gente fala de Lei Pelé, e aí é um grande ponto de partida, pensar no artigo 1º da Lei Pelé. Portanto, o artigo 1º da Lei Pelé traz dispositivos bem interessantes. Ele estabelece mais ou menos assim. Olha, o sistema desportivo brasileiro, todo ele será regulamentado pela Lei Pelé, que, além disso, receberá e aceitará, como aplicáveis no fenômeno desportivo brasileiro, normas internacionais e as regras das mais variadas modalidades esportivas. Então, o artigo 1º da Lei Pelé, ele tem o condão de dizer a que a Lei Pelé veio e mais do que isso, ao dizer assim, olha, gente, as normas internacionais da FIFA, do Comitê Olímpico Internacional, das Confederações Internacionais, do Tribunal Arbitral do Esporte, da Agência Mundial Antidopagem, todas essas normas internacionais serão recebidas pelo ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, terão obrigatoriedade de aplicação no sistema jurídico brasileiro. Então, a Lei Pelé, de pronto, ela já traz para o seio da sociedade brasileira, jurídica brasileira, a aplicação de normas de caráter internacional. Isso é importante, gente, porque cada modalidade, cada esporte, tem as suas regras próprias. A Lei Pelé, ela é impossível, é humanamente impossível que a Lei Pelé, qualquer outra norma, estabeleça regras de modalidades esportivas. Ah, a ciência de três pontos vai a partir daqui. Ah, para ser gol tem que ser assim. Ah, impedimento é assado. É impossível que uma norma o faça. Então, a Lei Pelé estabelece, olha, gente, as regras do futebol lá que a FIFA estabelecer estão aceitas, são aplicáveis no Brasil. As regras do basquete lá que a FIBA estabelecer são aceitas, são aplicáveis aqui no Brasil. As regras da Federação Internacional de Voleibol que foram estabelecidas são aplicáveis, sim, aqui no Brasil. Isso é muito importante. As regras das mais variadas modalidades esportivas passam a ser aceitas no Brasil. Eu até posso dizer que essas regras das mais variadas modalidades esportivas, a receptividade delas é muito tranquila, porque trata-se ali de relações privadas, né? A gente cria até as nossas próprias regras. Eu vou fazer um jogo de palma pelada de final de semana. Nesse jogo de final de semana entre amigos, olha, se pegar com a mão é lateral, não é? Ó, se fizer falta é lateral. A gente estabelece algumas regras privadas que as partes combinam ali, as discussões são até pequenas. Agora, a maior relevância que tem a Lei Pelé ao aceitar as normas internacionais é aceitar algumas disposições estatutárias da FIFA. no que diz respeito, por exemplo, o status internacional do jogador, ao que diz respeito, por exemplo, a pirâmide federativa, que a gente tem a FIFA, estou falando de futebol, né? A FIFA no topo da pirâmide, tem a confederação sul-americana logo embaixo e abaixo todas as confederações nacionais, brasileira, argentina, uruguaia, paraguaia, por aí vai. E mais embaixo delas, no caso do Brasil, as federações estaduais e mais embaixo os clubes e as entidades. E quem se filia aqui embaixo, pensem numa pirâmide, né? Quem se filia aqui embaixo, o atleta, o clube, ele está sujeito a todas as normas que vêm da FIFA para baixo. Então, quando a gente vê nos noticiários que um atleta X saiu de um clube da Europa e foi para o outro por milhares de dólares, aí fala assim, ó, o clube brasileiro que esse jogador atuou quando era jovem, tem lá um percentual. Isso está estabelecido, isso é um mecanismo de solidariedade, que é previsto e estabelecido na normativa FIFA, no Estatuto FIFA, e que posteriormente foi acrescentado na Lei Pelé. E aí é o ponto que eu quero chegar. A Lei Pelé, ela sofreu uma série de reformas e pequenas alterações de 1998 para cá. Por quê? Para se adequar às realidades nacionais, às realidades brasileiras, e não só para isso, para também abarcar, abranger, abraçar, receber normativas internacionais. Porque esse mecanismo de solidariedade pela normativa FIFA, ele varia só para transferências internacionais. E agora, quando a Lei Pelé passou a prevê-lo, ele também passa a valer para dispositivos, para transações e transferências nacionais. A Lei Pelé é bem interessante, ela é moderna, ela é liberal, mas ela tem um grande problema. Aliás, quando a gente fala em direito desportivo, e aí nessa parte do trotório é muito interessante a gente pensar, a gente enfrenta um grande problema e talvez seja uma realidade muito brasileira. de muitos outros países também, mas é uma realidade um tanto quanto brasileira. No Brasil, pensa-se a estrutura desportiva com o futebol. Então, pensa-se primeiro no futebol, para depois pensar nas outras modalidades. Diante disso, é muito comum que as nossas normas, elas nasçam, e aí vem a pergunta do Danilo, sobre a aplicabilidade, sobre da onde surgiu a Lei Pelé. Ela nasce da necessidade de se trazer regulamentações jurídicas para modalidades esportivas. Ela é muito pensada e muito aplicável para o futebol. Quando fala-se em mecanismo de solidariedade, pensou-se no futebol, porque é uma norma da FIFA. Entretanto, a Lei Pelé é aplicável sim a outras modalidades. O que pode gerar, e isso é muito legal que vocês saibam, e aí a gente pensa nos efeitos práticos, eu posso sim utilizar o mecanismo de solidariedade para outras modalidades, por exemplo. Então, o atleta do vôlei que foi formado na equipe Y e depois foi transferido para outra, isso gerou valor, a equipe que formou tem direito a receber. Até não é comum que os jogadores de vôlei sejam comercializados, eu vou usar o termo comercializado, gente, sim, pedindo uma licença poética imensa, mas é para ficar fácil de entender. Mas quando um atleta sai no clube A para o clube B, atleta de futebol, há o pagamento de uma cláusula de rescisão ali. Esse que é o dinheiro da comercialização, entre aspas. No vôlei não tem isso, no basquete não tem isso. Aliás, no basquete pode ter. Existe caso de atleta de basquete que sai de uma equipe brasileira e vai jogar em uma equipe norte-americana. Essa equipe norte-americana paga um valor para esse atleta, como da transferência de atletas de futebol, e o clube pleiteia o direito de formação sobre essa transação. Há esse precedente. Então, cabe para outras modalidades, sim. A grande questão é que não é comum, é até um tanto quanto incomum as transações e outras modalidades, que não seja o futebol, gerar valor de pagamento para o clube do qual o atleta sai. Não é comum isso. Por isso que aplica-se principalmente ao futebol. Mas todas as normas da Lei Pelé são aplicáveis a todas as modalidades esportivas, inclusive o futebol. Quando a gente fala em CBJD, gente, a mesma coisa. O CBJD, ele traz ali uma série de dispositivos, quando ele fala em partidas, perda de pontos, etc., que eu não aplico a uma série de modalidades, como o remo, como lutas. Então, é uma série de modalidades que uma série de dispositivos da Lei Pelé, do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que eu não consigo aplicar. Por quê? Porque ele acaba sendo pensado muito pelo futebol. Então, eu penso, quando a gente falava de 62, de existirem dois códigos de justiça desportiva, eu penso que o ideal para a legislação brasileira seria tratar o futebol, que é profissional, indiscutivelmente profissional, que é o esporte de maior mídia, juridicamente de uma forma, e as demais modalidades de outra forma. Após essa viagem, esse passeio rápido na história da legislação, e a gente chega na Lei Pelé, que é a lei aplicável no momento, a Lei Geral do Desporto Brasileiro, há outras normas, há outras leis também. E quais seriam essas outras leis? Eu falei do CBJD, o CBJD, eu posso dizer que não é uma norma, uma lei no seu sentido literal, porque ela não passa pelo poder legislativo. O CBJD é uma resolução do Conselho Nacional dos Esportes. Gente, hoje a gente tem o CNE, Conselho Nacional dos Esportes, e não mais o CND, Conselho Nacional do Desporto. O nome do CNE ficou um tanto quanto queimado, por assim dizer, porque ele interferia na autonomia das entidades. O CNE não interfere. Então, o CBJD é uma resolução do CNE, resolução número 29 de 2009 do CNE, e o CBJD, ele tem a função de trazer como que se processa, ou como se processam as demandas disciplinares, como ela começa, quem julga, como julga, tem custas, não tem, como publica, ela traz os tipos de infração, quando fala tipos de infração, tipos de infração é raciocinar como tipo penal, né? Então, ela traz o ato de indisciplina que vai gerar a pena, e a forma de julgamento e de defesa é garantido sempre pela defesa, contraditória, devido ao processo legal, falaremos bem mais e com muito mais tempo da justiça esportiva em uma das próximas aulas. Temos o Estatuto do Torcedor, e aí o Estatuto do Torcedor traz uns dispositivos interessantes. Também falaremos melhor dele, mas o Torcedor é bem interessante, porque eu mencionava agora há pouco da necessidade, ou da relevância e ou importância, de se dividir normas para o futebol e para as outras modalidades. Bom, quando eu falo normas para o futebol e para as outras modalidades, eu trago um tratamento diferente para quem é diferente. E o Estatuto do Torcedor se preocupou com isso, porque o Estatuto do Torcedor é aplicável somente às modalidades profissionais. As modalidades amadoras não precisam se preocupar com o alto custo de manutenção, por que não dizer, de manutenção das suas exigências para o desporto amador. Correria o risco de eu matar o desporto amador caso eu trouxesse as exigências do Estatuto do Torcedor para o desporto amador. Temos a Lei de Científico ao Esporte, que é muito precisa com a Lei de Científico à Cultura, que é uma forma que se tem, as entidades amadoras podem fazer um projeto, esse projeto sendo aprovado pelo Ministério dos Esportes, a entidade amadora pode captar recursos no mercado, na iniciativa privada, e essa iniciativa privada passa a ter desconto de imposto de maneira proporcional à sua contribuição. É a maneira da iniciativa privada colocar dinheiro no esporte, no esporte amador, incentivar o esporte e, ainda assim, ter isenção de tributos. Essa lei é uma alemã bastante interessante, a Lei do Peão de Rodeio, que ela equipara o peão de rodeio ao atleta profissional. Então, olha que interessante, a atividade do peão de rodeio é uma atividade desportiva. O peão de rodeio no Brasil está equiparado ao atleta profissional. E vocês não têm ideia do que significa o interior de São Paulo, nos estados onde a cultura dos rodeios é muito forte, o grande evento que não é um rodeio nessas cidades. É muito, muito, muito interessante e justamente por isso houve o clamor para a regulamentação. E é interessante falar da Lei dos Técnicos. Há uma lei que normatiza a atividade dos técnicos de futebol. Os técnicos de futebol também têm uma lei própria. Portanto, como vocês perceberam, nessa aula de introdução, o fenômeno jus de esportivo, ele realmente demanda uma normatização. E essa normatização que começa lá atrás, lá atrás, lá atrás, no Estado Novo, de maneira intervencionista, limitadora, até culminar, hoje, pós-Constituição de 88, em normativas liberais, amplas, autonômicas. Então, vamos tentar fazer aí um apanhado geral daquilo que a gente aprendeu hoje, vamos lá? Bom, direito esportivo é, sim, o ramo autônomo do direito. O direito esportivo que nasce no Brasil por meio do artigo 217 da Constituição Brasileira, que estabelece a autonomia das entidades esportivas, autonomia e independência da justiça esportiva, e determina que a justiça esportiva só pode ser questionada, ter a sua decisão questionada no Poder Judiciário, após o exaurimento das suas instâncias. Respondemos à pergunta de um aluno, destacando que a justiça desportiva não faz parte do Poder Judiciário. Depois, um aluno nos perguntou, um aluno veio e nos perguntou, depois, da onde surgiu a Lei Pelé? A Lei Pelé surge para fazer pequenas adequações à Lei Zico e torná-la aplicável. Surge da grande demanda normativa do desporto brasileiro. E vale dizer que a Lei Pelé é fruto de uma construção que começou lá no Decreto de Vargas 3.199, em 1941. Ficou, não a crítica, mas a reflexão sobre a necessidade de termos uma lei para o futebol e outra para as demais modalidades, onde temos uma Lei Geral do Desporto que divida. Tem um capítulo lá, um título, do futebol, normas do futebol, das demais modalidades, normas para as demais modalidades. É algo a se refletir e é algo a realmente se pensar. Falamos também um pouquinho das outras normas, o Estatuto do Torcedor, da Lei de Científico ao Esporte, do CBJD, e há uma grande relevância nisso, gente, porque, por exemplo, se eu entender que dança é esporte e a lei estabelecer que dança é esporte, o Conselho Federal de Educação Física tem o direito de exigir que os professores de dança sejam formados em Educação Física. Houve um julgamento, por exemplo, nas instâncias superiores, no sentido de se entender que se o polidense, aquela prática da mulher dançar no bastão, se é uma modalidade esportiva ou não. Porque, caso se considerasse o polidense modalidade esportiva, a professora de polidense ou o professor de polidense teriam que ser formados em Educação Física. Até o entendimento foi de que não é modalidade esportiva. Percebam como é relevante ou quão é importante termos boas normas justas esportivas. Bom, para a gente ir caminhando para o final, para a gente ir encerrando, vamos pensar no que vem pela frente. E hoje a gente fez o acompanhado geral, uma grande introdução, e trataremos nas próximas aulas dos principais pontos do direito esportivo. Falaremos da Lei Pelé. Quando tratarmos da Lei Pelé, falaremos um pouquinho do contrato profissional do atleta, do Sistema Nacional do Desporto, o que estabelece a Lei Pelé. Também falaremos do Estatuto do Torcedor. Gente, você sabia que você tem direitos? Você que vai ao estádio, você que compra ingresso e você que não compra também. Você tem direitos. Os clubes têm uma série de deveres a cumprir para com vocês. Vamos tratar. Vamos falar da violência. Pô, até que ponto o Estatuto do Torcedor veio para tratar e combater a violência nos estádios de futebol? Também veremos nas próximas aulas. A justiça desportiva. O que é a justiça desportiva? Como ela atua? Poxa, eu quero trabalhar na justiça desportiva. O que eu preciso fazer? Como são escolhidos os juízes? E aí eu já vou dar uma dica. Não são juízes, são auditores. Como são escolhidos os auditores? De onde eles vêm? Para que eles vêm? Como é que funciona? Teremos isso em uma outra aula. E encerraremos o nosso curso trabalhando o direito desportivo internacional. E aí, gente? E aí, galera? Vai ser muito bacana a gente ver como funciona a FIFA, como funciona o Comitê Olímpico Internacional, que modalidade pode ser olímpica, que modalidade não pode ser olímpica. O que temos de competições pelo mundo afora, como elas são organizadas, como elas são estruturadas. Percebam que o direito desportivo, ele abrange, sim, demandas desportivas, sim, relação de trabalho, mas ele vai mais além. Ele trata de aspectos de marketing, ele trata de aspectos de organização de competição, ele trata de aspectos da relação clube-torcedor, entidade que organiza a competição-torcedor. E tudo isso será objeto das nossas próximas aulas. Por isso, agradeço de coração a audiência de todos vocês, espero ter contribuído. Mas eu vou contar um segredão para vocês aqui. De todos os temas que vamos debater nesse curso de cinco aulas, esse é o mais desinteressante, o mais legal ainda está por vir. Então, se você gostou, chama o seu colega, preparem-se, porque tem muita coisa legal, muita coisa bacana para a gente discutir pela frente, e muita coisa de extrema relevância, interesse e paixão dentro do direito esportivo. Tá legal? Então nos vemos nas próximas aulas. Um grande abraço e até breve. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.just.br E você também pode estudar pelo nosso site.